Esse é o DJ Serpinha, o moleque é fuladão O americano eu lancei no corte Disforçado igual a cara do pretinho Sei que elas posa, já viu pelo forte Disse que se imagina sentando pra mim Sei que não sou mais gostoso, nem o mais inteligente Nem o melhor na cama, mas cê sabe que o pai é quente Ela adora quando eu xingo, ela é diferente Nunca fui melhor, mas sou melhor que muita gente Nunca fui melhor, mas vou melhor que muita gente Esse é o DJ Serpinha, o moleque é fuladão O moleque é fuladão E fala aí, quem que tirou seu cabaço? Quem que puxou seu cabelo? Pode rodar pelo espaço, mas eu sei que eu que faço E fala aí, quem que tirou seu cabaço? Quem que puxou seu cabelo? Pode rodar pelo espaço, mas eu sei que eu que faço Quem que puxou seu cabelo? Quem que tirou seu cabaço? Quem que botava de noite de lado de quatro? Quem que botava de noite de lado de quatro? E se é o DJ Serpinha, o moleque é fuladão O moleque é fuladão O moleque é fuladão A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado? O moleque é fuladão Eu aprendi que não sou o mais gostoso Nem o mais inteligente Eu melhor na cama, mas cê sabe que o pai é quente Ela adora quando eu xingo, ela é diferente Nunca fui melhor, mas sou melhor que muita gente Nunca fui melhor, mas sou melhor que muita gente E fala aí Quem que tirou seu cabaço? Quem que puxou seu cabelo? Quem te botava de noite de lado de quatro Quem te botava de noite de lado de quatro Quem te botava de noite de lado de quatro